O que é o time que exige? Olha, a gente jogou com eles aqui na Vila, deu para ver que é um time do meio para frente bem rápido, né? A gente tem que ter atenção nisso daí. E o meu fato, eu tenho jogado ali de segundo até terceiro, como eu falo, volante, vindo mais de trás, que eu sempre frisei para vocês que é a minha posição e graças a Deus eu tenho feito o meu trabalho aqui. Então, esses gols, eles vêm quando eu chego na área ou perto da área, pelo fato de ter jogado até um pouco mais na frente também, por ter um bom chute cabeceio, tentar aproveitar as oportunidades quando aparecem. E eu tenho aproveitado, os gols têm saído, mas também sempre dividir o mérito com o time, né? Porque se não fossem eles também para ajudar o jogador, ele nunca é ninguém. Então, você tem que ter esse suporte. E a gente tem que tomar cuidado com o ataque deles, porque a gente sabe que fazem muitos gols. Mas, ao mesmo tempo, ter o cuidado, a gente tem que também botar para que eles tenham cuidado com a gente também. Ô Cícero, você é o vice-artilheiro do Santos na temporada. Eu me lembro que pela tua passagem pelo Fluminense, você fez vários gols também. Você se lembra em qual passagem? Se no Fluminense você fez o mesmo número de gols proporcionalmente de média do que você fez aqui? Já são oito gols aqui esse ano, né? Rapaz, a média, média eu não sei te dizer direito lá, eu acho que vocês são melhores do que eu para ver esse negócio de média. Mas eu tive um ano e meio lá, eu fiz 20 gols no Fluminense, entendeu? Então, em todo lugar que eu passo, eu sempre sou meio metido a fazer uns golzinhos. Mas isso daí eu deixo acontecer naturalmente, dependendo da posição que eu estou jogando. E uma outra, hoje é dia do trabalho, né? E o Muricy Ramalho é bastante conhecido por um lema antigo, né? Que ele fala que aqui é trabalho. Eu queria que você falasse um pouco dessa tua relação com o Muricy Ramalho, se você pudesse passar uma mensagem aí para ele também. Não, a mensagem que eu tenho que passar para ele, que para todos vocês também, é o dia do trabalhador, nós estamos aí todo dia, né? Nós jogadores, vocês, o Muricy que é o comandante. E hoje você vê a gente estar aqui fazendo o quê? Trabalhando. Então, o dia do trabalho acho que é todo dia. Então, a mensagem que eu tenho que passar para ele é só agradecer mesmo que ele tem fé, a liberdade que ele tem me dado dentro de campo e ter encontrado a minha posição. E estou muito feliz aqui também. Então, a gente vê que o Muricy é bem exigente ali, né? Então, o dia do trabalhador, então, eu tenho certeza, porque a gente está fazendo outro trabalho aqui, mas eu tenho certeza que ele já estava exigindo lá no coletivo dos meninos ali. Cícero, tanto você quanto o Neymar são jogadores que costumam fazer gols em partidas importantes, gols decisivos. Queria saber, da tua parte, o que você espera do Neymar nessa partida especificamente, já que ele é um jogador que tem se destacado bastante nos últimos campeonatos estaduais, né? E também se você entra em campo já pensando nisso, né? De repente, com a possibilidade de sair como herói. Não, eu... Em toda partida que eu entro, independente se ela é decisiva ou não, eu sempre entro pensando em tentar armar a equipe e fazer um bom jogo. Sempre falei para vocês que o gol, para mim, ele é naturalmente. Se pintar para eu fazer dois ou três, eu vou fazer. Se não fizer nenhum e eu sentir que eu joguei bem e poder contribuir com a equipe, dando assistência, alguma coisa assim, eu também já fico satisfeito. O que eu quero sair de campo é vitorioso. E sobre o Neymar, é o que eu, vocês, que todo mundo sempre esperou dele, é que ele desequilibra. E como ele faz algumas vezes e tem feito, porque o Neymar é um jogador excepcional, todos nós sabemos disso, que qualquer partida ele pode pegar e desequilibrar. Então, eu espero que ele continue nos ajudando, porque, na minha concepção, ele está ajudando a gente para caramba. E se ele puder fazer mais uns quatro daquele lá que fez o cotuninhão, está de bom tamanho. Cícero, quando você saiu do São Paulo, pessoal, dá para ver no teu semblante, no São Paulo, que você estava triste, estava com uma cara carregada. E aqui no Santos dá para ver que você está muito feliz, você já falou isso algumas vezes. Você esperava tão rápido, dar tão certo? E por que você acha que deu tão certo assim? Olha, isso daí, para mim, não é novidade. Eu não vou te mentir que é novidade. Não é novidade, porque eu... Em todo lugar que eu cheguei na minha vida, pelo meu lado profissional, eu nunca tive esse problema de adaptação, até quando eu fui para o frio lá na Alemanha, não tive isso. No meu primeiro ano, já foi um ano brigando por título na equipe que eu estava. Então, o meu trabalho também o pessoal estava reconhecendo bastante. E quando a bola rola, independente do frio, do calor, o que for, eu tento botar a minha inteligência dentro de campo, a minha capacidade para fazer as coisas fluírem. Então, isso daí, eu acho que são situações de jogo que vai proporcionando para você ali. E o que conta muito é a confiança. Então, essa confiança que eu tento botar dentro de mim, para mim, sempre está desempenhando o meu papel. Não, não é que faltava. Mas é lógico que cada ano que vai passando, você vai adquirindo uma certa experiência. Então, essa confiança tem vindo comigo, porque a gente sabe, faz o jogador até hora que você está em cima, até hora que você está embaixo, que isso é normal. Mas eu sempre tento manter uma regularidade de médio para alta, não de médio para baixo. Cicero, você notou alguma diferença do Muricy nessa semana em que se decide a vaga para as finais? Ele está mais cisudo, mais carrancudo, cobrando mais? E o que ele tem feito para evitar o já ganhou, que é comum quando um time grande e forte como o Santos vai enfrentar um time do interior, que, naturalmente, foi formado às pressas para disputar o Campeonato Paulista e não tem realmente a mesma qualidade do Santos. O que o Muricy tem feito diferente? Eu vi que ele está igual a semana passada contra o Palmeiras. O Muricy é um treinador cascudo já também, já acostumado com esses tipos de decisões. Então, o que eu percebi, pelo menos nesse segundo dia de trabalho da semana, eu estou vendo ele como a semana passada, só para a gente, porque ele não conchega sempre semana decisiva, você tem que ter uma concentração dobrada, e se ele fala mais, que a gente tem que ter atenção. Mas, quando a bola rolar, fazer o nosso, e o que ele pediu, para a gente tentar ser vitorioso. Como eu te falei, ele está tranquilo. É lógico que falar mais dele, por ele ser bastante exigente, isso daí é todo dia. Todo dia, às vezes, a gente escuta um pouco.